Regras, qualquer parte do corpo que você for atingido, você tá fora. Fala galera, bem-vindos de volta. O vídeo de hoje é um pouco diferente, mas é um formato que tem dado certo, que vocês têm gostado. Eu vou investir mais nesse tipo de formato. Hoje é pra ter um jogo? Não, vai ter um jogo. Porque eu tive um fim de semana muito corrido, muitas coisas aconteceram. Vai ter um evento lá em Jipara, lá também, que a gente tá correndo atrás pra fazer dar certo e a gente conseguir prestigiar o evento. Então hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês que eu tava querendo mostrar faz tempo já. Foi o dia em que eu apareci na Globo. O canal tinha 100 inscritos e a galera da Adriana me ligou lá e falou Já que você tem um canal, vem aqui, acho que vai ser legal pra você, tudo. Vem cá prestigiar o evento, vem cá, vê qual é que vai ser. E eu jogava de noite, né? A Adriana tem uma turma de noite lá que joga paintball direto. Eu odeio jogar de noite. Era na cabeça, eu já tava pensando que o canal ia explodir, né? Aí eu vou mostrar pra vocês um vídeo, que é um vídeo bem legal e vale a pena ter, né? Porque foi uma matéria legal que fizeram na Globo e eu tive a oportunidade de aparecer e ainda fizeram uma sacanagem comigo. Vocês vão ver, vamos lá. É, o paintball, esse jogo que imita uma batalha, onde os jogadores usam tinta em vez de balas, parece, mas não é um treinamento militar. O marcador que atira as bolinhas de tinta foi inventado pra que guardas de uma reserva americana pudessem marcar as árvores e ver se alguma foi derrubada de um dia pro outro. Isso eu não sabia. Sinceramente, ia ser descobrida depois que eu vi essa matéria. Normalmente, ele é jogado de dia, mas tem gente que gosta de aumentar o desafio e encarar essa batalha à noite. Como essa galera que a gente vai conhecer agora. E olha, parece que o Alexandre Henderson entrou no jogo e... Não, não vou contar não, eu vou deixar vocês verem como ele se saiu. Hoje é dia de esporte noturno. Está tudo desmuliciado, tá galera? Por isso que ele tirou a master. Eu já conheci, mas eu nunca vi um campo de paintball assim tão realista e nem gente que joga de noite. Proteja a base! Nunca tira a máscara dentro de campo, tá galera? O diretor mandou ele fazer isso aí, o dono do campo teve que olhar um por um lá, desmuliciar todos os marcadores pra fazer essa introdução. Então foi um ambiente seguro e controlado, né? Jésiel, conhecido como... Brambo! Ele é o criador desse espaço aqui. Ele é o criador desse espaço aqui. O que é afinal o paintball? Paintball é um jogo de guerra. As pessoas se tratam com tiro pra eliminar um ao outro. Dois grupos. Geralmente de 15 a 30 pessoas. O paintball não era esporte quando nasceu nos Estados Unidos em meados dos anos de 1960. O serviço florestal precisava de um equipamento com marcador de tinta pra identificar árvores distantes, fora do alcance dos guardas. Como eu disse? Nem eu ia saber disso. Vinte anos depois, o paintball virou esporte e se espalhou pelo mundo. Vamos falar um pouquinho dos equipamentos pro pessoal de casa entender. Deixa eu ver aqui. Essa galera aí, era a galera que eu jogava antigamente, né? Quando eu comecei a jogar paintball, comecei a jogar de quarta-feira à noite. O que é fundamental nesse esporte? Bom, em primeiro lugar, a máscara é fundamental, né? Pra proteção dos olhos, da face, né? Porque os marcadores, ele tem uma pressão elevada e pode causar um acidente se não estiver usando o equipamento de segurança. Marcador aqui é sinônimo de arma, é isso? Não. Então assim, é arma, né? Mas não é arma de fogo. Arma de água, arma de... Todo mundo fala arminha de alguma coisa. Mas é que... Essa repressão, assim, que o pessoal... Não, não é arma, não é arma. A minha aparece no M4, ok. Logo que eu não cheguei no campo, assim, eu falei... Não, eu quero uma arminha de paintball, hein? Aí o cara não me deu mais porra, falou... Isso aqui não é arma, não. Isso aqui é marcador. Aí eu... Tá bom. Tipo... Como é que é isso? Abre aqui pra ver. O que que tem aqui? Isso aqui é um loader, né? Ele tem capacidade pra 200 bolinhas, né? Cada bolinha dessa tem uma carga de tinta. Que, numa determinada velocidade, ela atinge qualquer objeto e marca a pessoa. Entendi. Mas aí tem que morrer, né? Na caia. Não pode ser raio, né? Estranho, né? Continua, continua. Não pode ser raio, na caia. Por quê? Esse aqui... Esse aqui leva tinta e quer ficar vivo. Ele entra com uma toalhinha pro campo. Pode se limpar. Essa bolinha aqui, ela é inofensiva. Sim, sim, sim. Cozinha de panela. Cozinha de panela. Cozinha da máscara. É imprescindível a máscara. Na hora que o produtor foi perguntar os nomes, eu falei o meu nome e ele falou dele, né? Esse cara chama Gabriel. E aí, provavelmente, ele falou, o carequinha é o Tureta. Ele é o Carlos Tureta. E, tipo... Aí, enfim. Deixa eu ver ela aqui de novo. É uma gelatina isso aqui? O que que é isso? Quebra aí pra gente ver. Ah! Só tem uma parte que cobre, né? Um invólucro... De gelatina. De gelatina e por dentro vai a tinta. Exatamente. É isso aí, né? Vi todo mundo tem um... A mangueira. É. O que que é isso aqui? A gente chama de cilindro, na qual ele tem uma carga de pressão pra poder lançar a bolinha de tinta. Então, marcador com pressão a gás. Exatamente. Entendi. Regras. Qualquer parte do corpo que você for atingido, você tá fora. Tá fora. No caso do cenário, né? Por que que eu tava nesse evento? Porque teve toda uma parte de real action que ia ser falado e acabou não tendo, né? Porque ia ficar informação demais. Pro vídeo, pra um vídeo simples, né? Paintball Speed, Paintball Real Action, Paintball Senado. Então, ficou tudo Paintball. Até o marcador for atingido, você tá fora do... Só o Highlander que não. É. Só o Highlander que não. Não pode ser ferido, cara. Então, aí era a parte que eu começava a falar de RA. Mas, é... Cortaram. Não, não. Meu votinho tá... Depende do jogo. Depende muito do jogo. Mas a regra que o pessoal mais costuma usar pra gerar mais honestidade é essa daí que você toma um tira... Já foi. Eliminado. Outra regra. Evitar acertar o oponente a menos de 5 metros pra não machucar o amigo. Essa é a maior coisa importante. Que essa bolinha... Ela atinge quantos quilômetros por hora? Alguém sabe aqui? 250 a 300 quilômetros por hora. É mais ou menos essa média aí. Não sei se eu vou jogar com vocês, né? Mas vale lembrar que esse é o esporte mais seguro que tem de ação. Esse é o esporte mais seguro. Por que você tá falando isso? Porque, assim, qualquer outro esporte, você for fazer motocross, escalada, você tem um risco... De ir pra morrer bem maior. Espero que você não tenha risco de morrer. Olha, é importante relembrar também... Diga aí. ...saltar com os colegas. 25 minutos de paintball equivale a queima de calorias de uma hora de esteira, bicicleta e equipamentos leves. Show. Ajuda a emagrecer, né? Mas isso se você não comer um sandubão da tia depois na dogueira da tia, ela comer um dogão ali, aí já complica, né? Agora, olha só, pergunta que não quer calar, né? Paintball é muito praticado durante o dia. Por que que vocês praticam à noite? Eu não gosto de jogar de noite. Mais chance de se machucar. A diferença é grande demais pra quem pratica paintball à noite e de quem joga paintball só durante o dia. A diferença de percepção, a diferença de visão de campo... Reflexo, reflexo. O reflexo, combinado com toda a adrenalina, assim como já é o nome do nosso campo, ela impulsiona a você ter uma percepção e uma eficiência muito melhor de jogo. As equipes já estão formadas, como é que vai ser a dinâmica? Bom, a equipe com faixa vai vir do outro lado do campo com o intuito de levantar as bandeiras. Nossa missão é eliminar a equipe sem faixa e subir as bandeiras. Só que na hora que começa ninguém se importa, só que é sentar a tita no ralo do amigo. Vamos pra guerra. Vocês não vão levantar essa bandeira, não. Vamos ver. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Foi engraçado que esse repórter, ele levou um tiro no dedo, mas o bicho chorou tanto, cara, de dor. Reclamou, falou que... Puta, enfim, acho que tá no vídeo. Eu acho que tá no vídeo. Agora o bicho tá chegando. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Entra, 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 entra. Ele subiu bem na torre, cara. A torre nesse campo é o pior lugar pra ficar, porque todo mundo atirou, o campo inteiro conseguiu ver a torre. Sai! Dá uma sensação de realidade demais isso aqui. Abaixa, abaixa, abaixa! Vai fazer o seguinte, ó. Abre assim a base, assim, ó. Olha aqui, ó. Assim, ó. Abaixa, abaixa! Deixa eu olhar desse buraco aqui. Mano, Santos, cara, olha o tiro cego. Olha que filho da banho, velho. Não ri, não. O famoso tiro cego, velho. Eu dei um tempinho aqui. Ele levou um esporro nessa hora, porque o Besta tirou a máscara pra falar com a câmera. E, mano, não pode, velho. Tá todo mundo jogando, ele vira de costas e acha que ele é o Globo Repórter ali. Ele é o Globo Repórter, né? Mas ele levou um esporro, cara. Que isso eles editaram, né? Pra não ficar tão feio pra ele. Meu amigo atirado. O tiro tá comendo sozinha. Vai, vai, vai. Morreu. Morreu um ali. Abaixa, abaixa! Ai, vai ter na minha mão. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, saudades fininhas aí, ó. Ai. Meu primeiro tiro que eu também, também, da vida de pentebol foi na mão. Levei um tiro aqui, gente. Mortou, 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 mortou. Nesse dia eu filmei, foi o terceiro vídeo do meu canal. Só que eu filmei, só que nesse dia eu descobri que minha câmera não filma bem de noite. Eu não era nem pra estar aqui porque eu morri, vocês se lembram? Ai, bateu na minha mão. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, saudade fininha aí, ó. Tô fora, tô fora. Tá doendo pra caramba. Agora a minha equipe ganhou e vai achar a bandeira. E o vídeo foi isso, galera. Então foi nesse campo que eu comecei a jogar pentebol. Com essa turma que eu comecei a jogar pentebol, eu digitei no Google lá. E apareceu, e eu fui lá, nem sem formar equipe mesmo, assim, sabe? Então procura pra você começar a jogar pentebol. É isso, procura aí pelo Google. O campo, mais o seu estado e vai jogar, cara. Só precisa de um pulso seu. E você vai se divertir. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Foi um vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se vocês viram já. Se vocês não viram, tá aí. O dia que eu apareci na Globo por dois segundos e com o nome errado ainda por cima. Mas eu falei, um dia eu vou conseguir mostrar isso no meu canal. Quando o canal tiver mais de 10 mil inscritos, tudo. Tá aí, galera. Deixa aquele like aí. Comenta alguma coisa. Porque qualquer tipo de interação que você tem com esse vídeo aqui, o algoritmo do YouTube, ele ferve. Entende que o vídeo é quente e rola uma interação. É nóis, galera. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus Facebook da vida. E até a próxima, galera. Ah, um recadinho. Amanhã, se der tudo certo, vai rolar um puta vídeo legal. Talvez o vídeo mais legal do canal. Então, eu vou gravar. Se der certo, vai rolar um vlog legal na quinta. E na segunda-feira vai ter esse game aí. Então, se inscreve aí. Deixa as notificações ativas. E até a próxima, galera. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.